Onde será que está a nossa querida Débora Pérez? Olha aí! Quem é que tá com você? Que bairro você está? É hora do almoço! Me conta tudo, Débora! Oi, Rafa! Uma excelente tarde pra você novamente. Eu tô na casa da Dona Maria e não é qualquer casa, né, Dona Maria? Não é, não é qualquer casa. É uma casa abençoada. A senhora pediu, a gente atendeu? Ô, Rafa, nem tô acreditando. Eu não acreditei. Que emoção! Muito prazer! E eu fiz questão, Rafa, de começar aqui bem da entrada da casa dela porque é um cantinho muito aconchegante, muito especial. Muito especial. Minhas plantas... Cuida com muito carinho das plantinhas. Meu pomar, eu tenho um pomar em apartamento. Café, jabuticaba, naranja, figo, tudo. E a gente tá no bairro Oswaldo Rezende. Oswaldo Rezende. Bairro que a senhora mora há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Que privilégio! E acompanha o Balanço Geral tem tempo, né? Todo dia, todo dia. Que coisa boa. Rafa, você não tá sentindo, mas eu tô. Um cheirinho muito gostoso, até porque o almoço tá sendo preparado, não é não? Sim, tá preparado. Eu não esperava, então até o almoço tá atrasado. O que a senhora acha de mostrar pra gente o que tem lá dentro? Calma, calma. Bora, calma. Calma, calma, calma. E a decoração da casa, ela tá toda natalina, né? E é sempre assim? Sempre assim. Sempre assim. Todo ano é assim? Todo ano. Nós temos o espírito natalina. Agora, Rafa, eu vou te levar ali no forno, porque é lá que tá sendo preparado. A geladeira, as portas estão todas abertas, gente. É que eu já cheguei, já causando tudo aqui. Não, vamos mostrar o que é isso. É que precisamos ser mostrado. Prontinha no barquinho. Temos o pudim. Cadê o pudim? O pudim? Eu adoro o pudim. Vai ter farofinha também, se eu tiver... Eu só não sei se eu vou dar conta de como é. Deixa eu ver a senhora, que eu não tô fazendo nada. Aqui, olha. O pudim. O pudim. O pudim de meia de condensado. Eu tô querendo mostrar mesmo, dona Maria. É o frango. Porque eu achei aquele frango tão lindo, mas tão lindo, que eu acho que ele merece uma imagem. Você quer ir lá? Eu quero. Foi, né, meia? Aqui não tem nada de requentado, viu, Rafa? É novo. Tá, tem pegado, tem dois dias, muito especial. Olha, tá dando pra ver aí? Dá pra mim, dá pra você, dá pra... Dá pra família toda. Eu acho que compensa até eu entrar em contato com a nossa equipe que ficou lá na redação. Eu acho, eu acho que eu vou fazer isso. E aí, Rafa? É isso. Aqui o forno já tá preparando o almoço, os familiares estão chegando. A dona Maria não tá sozinha. Ela tá com a irmã dela, que veio de Uberaba, pra passar essa data especial. E sem sombra de dúvidas, né, dona Maria? O Natal, ele é diferente, né? É diferente, é diferente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E como é que foi ontem aqui? Foi bom, foi bom. Passamos só com meus filhos e minha irmã mesmo, mas foi bom. Uma coisa mais tranquila. É, eu fui deixo pro almoço amanhã, a gente... né? E deixa eu te mostrar, Rafa, porque a televisão da dona Maria, desde que eu cheguei, ela só tá passando você, só dá você. Eu tô aqui com a irmã da dona Maria, que também é dona Maria, não é? Isso, eu tô no Magui, Magui das Graças. Tá feliz com a nossa presença aqui? Muito, nunca me pegava. Foi uma surpresa muito boa, não me pegava. Então é isso, Rafa, eu vou... Eu não sou muito boa na cozinha, não, mas eu acho que se a senhora precisar, eu consigo lavar a louça, alguma coisa nesse sentido, eu consigo. Vocês são convidadas de honra, não tem disso. Vamos sentar na mesa, então, pra gente esperar, pra gente já ir se equipando. Rafa, eu vou te devolver aí. Senta aqui comigo, meninas. Olha isso, Débora Pérez, olha o que ela tá prontando. É outra coisa, tem uma cristaleira ali maravilhosa, né? Rafa, olha só, a gente vai se falando, viu? Quando der, eu te chamo aí de novo. Se der, sabe, assim... Ó a maionese, ó. Ah, e essa maionese, bem maionese de vó. Olha que é a maionese de vó, não é? Olha lá. Bem maionese de vó e gostosa, viu, Rafa? Tem muitas frutas por aqui. E o que eu tô mais impressionada é que, geralmente, pelo menos na minha família, a segunda, o pós-festa, ele é um requentado, Rafa, sabe? É uma misturinha ali. Aqui não, Rafa. Aqui é tudo novo, viu? Tudo novo. A ceia vai ser agora. É isso, Dona Maria? Maçã do peito assada. Aí não sobrou, hoje o azeio frango. Hoje o açou frango. Então é isso, Rafa. A gente segue por aqui acompanhando tudo. Muito feliz de estar participando desse quadro com as meninas. Elas não estão nem acreditando, viu? Fizeram uma festa danada, a família tá chegando e a gente segue por aqui, tá bom? Tá bom, aproveita, Débora Pérez. Beijo pra família, beijo, Dona Maria. Feliz Natal. As Marias, né, que estão acompanhando aí. Feliz Natal, tudo de bom, que Deus continue abençoando. E parabéns por essa mesa linda, maravilhosa e farta. E cuidado com a Débora, viu, Dona Maria? Cuidado com a Débora. Cuidado com a Débora. E aí